Música Rapaziada, agora nós vamos trabalhar em alguns indicadores Eu não estou aqui para falar como que usa, como que eles aparecem Eu estou aqui para falar de uma forma matemática o que eles são, da onde eles vieram E aqui a gente vai bater o papo, eu vou tentar falar da forma mais simples possível Basicamente na bolsa nós temos dois tipos de métrica, a aritmética e a exponencial Só que vocês vão ver aí que tem a aritmética simples e a aritmética ponderada Então significa o que? Que ela abre com dois novos ramos Aqui do outro lado é a exponencial Então nós temos duas médias importantes sendo que a aritmética ela abre em outros dois ramos Beleza? Vamos falar primeiro da exponencial e citar um exemplo gráfico da importância Quando a gente vai colocar num gráfico a exponencial ela se mostra muito clara na hora que a gente vai dar uma olhada Só que é muito clara em relação a quem? Em relação a quem? Então nós vamos mostrar aqui um caso primeiro de uma... Num gráfico simples, num gráfico linear No gráfico linear a gente percebe que tem pouca inclinação Por que? Porque ele anda muito devagar, ele é proporcional Por exemplo, vamos colocar a unidade x de qualquer coisa Quando for um dia vai ter um caso da unidade x Quando for três dias Vai ter três casos E quando for nove dias Nós vamos ter nove casos Agora, vamos trabalhar na unidade y Essa unidade y é um caso de uma exponencial Beleza? O que acontece com o exemplo de exponencial É justamente o... Quanto o coronavírus tem de capacidade de se espalhar Eu não vou citar os números exatos aqui porque eu não sei Eu estou falando que a curva da exponencial e a curva de espalhamento do coronavírus são semelhantes Por que? Vamos chamar que esse y são os números do caso da doença píltona No 1, nós também tenhamos um caso Beleza? No 2 Tenhamos dois casos Só que a partir de agora Começa a se montar a diferença Não é melhor se desenhar isso aí e depois explicar? Porque se até se desenhar e explicar Quando a gente está tratando de uma curva exponencial O que é diferente nela é a forma e a velocidade com que ela anda Isso foi um dos principais motivos de preocupação do coronavírus Que ele é um caso que ele se espalha muito fácil É um vírus muito rápido no seu grau de manifestação Certo? Esses não são os números reais Isso aqui é só a mesma curva, a mesma forma que o coronavírus trabalha Beleza? Ali, a gente via que 1 era 1, 3 era 3, 9 era 9 Aqui, 1 também é 1 Só que no 2 dias Vamos colocar que se não é T de tempo São dias Aparecem 4 casos Na hora que chegar no terceiro dia Apareceram 9 casos Vamos juntar lá pra frente Um 9º dia Se fosse um gráfico linear, uma média simples Ia aparecer 9 casos como a gente fez ali Só que eles aparecem de número 81 Então, como vocês podem ver Ele anda muito rápido E nós vamos traçar essa curva Ela evolui assim Então, dá pra ver que ele é mais rápido, inclusive, do que eu tinha desenhado O 9 vai cair aqui Logo, dá pra ver que essa velocidade é justamente a inclinação da curva Ali nós temos uma curva bem suave, mas tem uma curva bem inclinada Logo, é essencial você saber em que média você está trabalhando durante o pregão Botão direito em cima da média Olha ali de que se trata Se é uma exponencial, se é uma simples Se é uma ponderada Por quê? Se você estiver olhando uma média errada e pensando que é a outra Você vai ter uma informação falsa E isso aí vai ser um problema Beleza? Lembra quando eu falei que a média aritmética Ela tinha dois subtópicos? Esses subtópicos é justamente a simples e a ponderada A média simples a gente está acostumado a fazer A ponderada não é tão comum Por quê? Porque vem de ponderar Elas têm pesos diferentes Isso é muito comum na universidade, por exemplo Na universidade, as provas finais costumam valer mais Então, a gente tem a média Formada por p1 Mais 2p2 Mais 3p3 Tudo isso dividido por 6 Dá para perceber o quê? Se o aluno tirar muito mal na p1 A nota dele vai valer pouco Por quê? Na hora que a gente separar essa fração Vamos perceber o quê? E a da p1 sobre 6 Mais 2p2 sobre 6 Mais 3p3 sobre 6 Ela vai valer pouco Então, a aluno tem condição de se recuperar Porque as outras notas valem mais Isso percebe-se claramente Porque tem um multiplicador na frente Aqui, a segunda nota Tem um fator multiplicador de 2 E a última nota Tem um fator multiplicador de 3 No conceito de média ponderada Ele é um pouco difícil mesmo De ser compreendido E eu vou citar exemplos Aqui que a gente acontece muito De um grande pregão Você escuta na agir E vamos fazer um médio Vamos fazer uma parcial Então, eu decidi falar de médias Com vocês de exemplos básicos